Fala galera do youtube mais um vídeo no ar e seja muito bem vindo ao canal vídeo mania e hoje tem um vídeo diferente né hoje é só um aviso galera um aviso aí que vai ter algumas mudanças no canal né e a gente veio aqui como hoje é o dia de entrar vídeos né toda segunda-feira e vários pescadores já estão acostumados ao vídeo aí de pesca então a gente falou vamos fazer um vídeo hoje para avisar a galera da nova programação do canal né como é que vai ser senna? Então a nova programação vai ser vídeos de terça e quinta sobre pesca continua a mesma coisa só que vai ser de terças e quintas, não tem horário tipo assim vai ser mais ou menos uma oito e meia não vai ter um horário certo as vezes atrasa alguma né um pouquinho mais cedo então de terça e quinta de pesca isso então de terça e quinta galera não é mais de segunda, quarta e sexta igual era antigamente era segunda, quarta e sexta né agora é de terça e quinta de pesca esse daí é certo que é de pesca e vai ter um outro agora no sábado né isso vai continuar sendo três vídeos por semana só que esse de sábado é assuntos que a gente achar legal a gente vai colocar assuntos não vai ter aquele compromisso de ser um assunto de pesca pode ser de pesca pode não ser de pesca vai ser o que a gente achar legal colocar o que a gente achar legal compartilhar a gente vai compartilhar a gente vai fazer diversas experiências legais olha aqui para o pessoal ver a bagunça a gente faz um monte de bagunça aqui no estúdio né e a gente faz vários experimentos aí tem coisas legais aí mas é um vídeo de entretenimento na realidade né então e pode ser relacionado a pesca ou não né e pode ser que tenha de sábado ou não vai ser um sábado pode ser que tenha outro não não vai ser aquele vídeo enquanto sábado vai ter vídeo não as vezes sim as vezes não de terça e quinta sempre vai ter e vai ser sempre relacionado a pesca eu vou correr para tentar colocar todo sábado mas no dia que não tiver você já sabe que pode ser que não tenha mas eu vou tentar correr aí para a gente colocar todo sábado também um vídeo diferente aí um vídeo de entretenimento mesmo daí vocês deixam sugestões também aí nos comentários aí de vídeos que vocês queiram que a gente faça né então vocês deixam nos comentários aí então vai ter vários vídeos aí diferentes tem certeza que vocês vão gostar vai ser bem legal para o canal ficar mais interativo também né também quero pedir um favor já que você está falando galera sobre vídeos de pesca também deixem sugestões aqui nos comentários para a gente vídeos que vocês gostariam que a gente fizesse que vai ser bem legal valeu é bem legal saber o que vocês estão querendo assistir o canal fica mais gostoso porque vocês assistem né e a gente fica feliz de estar fazendo uma coisa que vocês gostariam de assistir e vocês ficam felizes de ver o assunto que vocês gostariam do canal e como a gente gosta de fazer as baguncinhas aqui daí vocês pedem ah Ricardo faz um porta não sei o que caseiro faz não sei o que caseiro é que dá para a gente inventar e fazer e a gente vai fazer tá bom galera então deixem nos comentários aí participem aí do canal o canal está crescendo graças a vocês aí muito obrigado aí tá quase chegando nos 40 mil já muito legal uma marca aí legal né e se Deus quiser aí vamos rumo aos 100 mil para ganhar a fraquinha do youtube quem sabe vamos lá né vamos na correria aí espero que até o ano que vem né no meio do ano que vem a gente atinge essa marca aí de 100 mil inscritos né então galera esse vídeo foi só isso aí amanhã tem vídeo hoje só o vídeo é informativo aqui para você saber a programação no canal vou fazer o banner também direitinho vou ver se eu ponho hoje ou amanhã o banner no canal os dias certinho para quem daí vai entrar no canal e vai ver o banner em cima é então é isso galera então amanhã tem vídeo de pesca e quinta-feira tem vídeo de pesca sábado talvez tenha mas vai ter que eu já estou preparando um para vocês também essa semana tá então vai ter três vídeos essa semana hoje vai ser vai ser quatro vídeos com esse mas semana que vem vai acontecer três vídeos tá bom então é isso aí nos vemos amanhã então né bora lá bora dar like nesse vídeo também se inscreva no canal e quem não é inscrito e deixa bastante aí nos comentários galera sugestões de vídeo para mim tá por favor é isso aí valeu galera até mais tchau tchau tchau